Ah, esse tema aqui ó, eu fiz um post lá no Nostre, falando de, eu achei um post muito legal sobre no KYC, no Bitcoin, teve, teve sim, o Tuco, o GPL3 é muito melhor do que GPL2, tá? Então vamos lá, aqui nesse, opa, deixa eu abrir o post aqui, ó, QR Code na tela, QR Code na tela, esse post eu achei ele muito legal, porque ele fala de algumas maneiras de você conseguir comprar e vender seu Bitcoin sem ter que passar por KYC, é legítimo, não é crime, você escolher uma exchange que não faça KYC não é crime, você vender Bitcoin para alguém sem cobrar a identidade da pessoa não é crime, não tem nada de errado, O que acontece é que a maior parte das exchanges centralizadas, eles pedem validação de identidade, tem umas aí que pedem até, é, declaração de imposto de renda, né? Comprar e vender seu KYC ainda não é crime, pode ser, pode ser o ainda, mas neste momento, estamos vendo, neste momento presente que já é passado, porque quando eu falei presente já passou, né? Agora, é, não é ainda, não é, então vou considerar isso, tá? E vou tocar a vida do momento em que ele não é, se um dia passar a ser, pensaremos o que vamos fazer do nosso futuro, mas neste momento todos nós podemos comprar e vender Bitcoin sem KYC e não tem nada, nada de errado com isso, tá? E o cara vai afundo, vai afundo aqui, ele fala, pô, KYC, quando você, quando o cara faz KYC, ele vincula a sua wallet, ele passa a rastrear os seus hábitos de consumo, né, onde que você gasta, é, o Bitcoin com KYC pode vir a ser confiscado, né, é, pô, tem um monte, tem um monte de coisa aí que, pô, atrasam tua vida, né? Que informação normalmente os caras fornecem? Pô, um monte, mano, ó, vocês viram lá, é, no, no Canadá, e aqui, no Canadá já tá acontecendo, nos Estados Unidos já tá acontecendo, aqui na Europa estão querendo colocar a todo custo, né, pra você, se uma exchange faz transferência de Bitcoins para outra exchange, as exchanges estão trocando entre elas até o seu endereço, no Japão, era Japão, né, Joná, eu esqueci, desculpa, Japão, Japão, até o seu endereço é trocado entre as empresas. Pra que raios que o seu endereço é trocado entre as empresas? As duas empresas agora tem que armazenar mais uma porrada de informação sensível pra ser vazada, pra ser vazada, tá? É, foto sua, vídeo, pô, é um saco. Então, e os caras ficam tendo lá informação pra vazar a sua também, quanto que você gasta, onde que você gasta, qual é o seu banco, pra onde você fez o saque, pô, cara, precisa os caras ter todo esse tipo de informação pra entregar na mão de hacker ou pra vazar na internet? Não precisa, não precisa, mas os governos estão forçando cada vez mais que exchanges se tornem instituições financeiras e que elas tenham todo esse tipo de informação pra vazar, pra vazar, censura, e aí vai. Tem opções? Pô, existem opções, né? Você pode utilizar a Rodley Rodley, você pode utilizar a Bisque, a RoboSat, são super conhecidas, tá? Rodley Rodley, Bisque e RoboSat são super conhecidas. E tem outras. Pô, Ed, mas será que tem uma lista aí pra me ajudar? Eu queria, queria um lugar aí que eu pudesse, pô, só tem essas. Porque muita gente acha que só dá pra comprar Bitcoin sem KYC através da Bisque. Esquece que RoboSat está aí que, cara, ela é não custodial, é não custodial ainda por cima, tá? Então, vamos lá. Tem um site chamado kycnot.me. Guarda esse link, guardem esse link, pistolem esse QR Code e guardem os links. kycnot.me. Nesse cara aqui, cuja última atualização foi agora 12 de julho, se liga na lista. Olha a lista de exchanges e serviços que você pode adquirir Bitcoin sem KYC. Essas são só as exchanges. E serviços que não pedem KYC? Nossa, mano, um monte. Aí você tem serviços de VPN, serviços de domain name, serviços de SMS, serviços de gift card. Até em Monero. Outras tools. Cara, cloud storage. Um monte, um monte, um monte, tá? Então tá aí KYC not me pra vocês. Um monte de serviços, tá? Um monte de serviços. Tem mais? Tem. Tem uma outra lista que, cara... Nem pistoleço tem entrado aqui, mas beleza. Olha lá. Plataformas de trade P2P. Tá lá no GitHub. É uma lista, tá? De altcoin, aggregator, tools. Se liga. Tá lá. Mais uma referência pra vocês guardarem aí. Bisque mudou pra L2? Não sei, tuco. O Takush perguntou, são seguros? Olha, as mais conhecidas, mais seguras aqui, Rodley, Rodley, Bisque e RoboSats são... Não vejo reclamação deles. As outras eu não conheço, tá? As outras eu não conheço. Mas assim, nunca tive problema com Rodley, Rodley, nem com Bisque, nem com RoboSats. Pode ser que tenha problema? É óbvio que pode ser que tenha problema, tá? Mas eu não tive problema com essas. ATM. É uma maneira. Tem muitos ATMs aí, cara. Você só manda o Bitcoin e ele saca o dinheiro. É uma maneira de você também não ter KYC, tá? Aí é que eles complementam, né? Pô, comprar KYC vem com... Tem que pagar um pouco a mais? Puts, cara. Comprar Bitcoin sem KYC, normalmente no P2P ele vem com prêmio aí de 1% a 4% a mais, tá? Tudo vai depender do seu relacionamento com o seu peer-to-peer de confiança. Então pode acontecer, sim, que o Bitcoin ser um pouquinho mais barato, tá? É... Acontece. E é o mercado. É o mercado, tá? Então, pô, é foda. É foda. Essa parte, ela é chata mesmo, mas eu nunca vi Bitcoin sem KYC ser mais barato que Bitcoin Exchange. O cara... Porque o cara tá fazendo o serviço dele lá, tal, e, mano... É o trampo do cara, é o que ele vai cobrar. Ele vai cobrar, tá? Que outras maneiras você pode... Pode ganhar... Pode conseguir um Bitcoin aí sem KYC? Pô, você ganhar Bitcoin, né? Você ganhar um Bitcoin aí, você pode ganhar um Bitcoin sem KYC, né? É... Você pode vender coisas, pedir pagamento em Bitcoin. Você pode comprar Bitcoin de um brother ou no meetup. Pô, meetup de Bitcoin aí sempre tem uns Bitcoin. Só a galera faz uns trades lá, né? É... Você pode criar conteúdo, promover valor. Você pode criar algo de valor. É uma página de doação, né? É... Você pode pagar o jantar dos seus amigos e pedir pra eles te reembolsarem em Bitcoin. Por que não, né? Eu adorei essa. Nunca fiz, eu acho que tinha que fazer. Sai com os... Deixa eu pagar a conta e você me paga em Bitcoin. Eu gosto dessa aí, né? Você pode minerar Bitcoin. Você pode ser um... Pode ter uma nerdminer, de repente, minerar o seu próprio Bitcoin. Então, tô brincando. Você não vai... Dificilmente você vai minerar um Bitcoin com uma nerdminer, né? Mas é um brinquedo legal. E ir lá hackeando o wallet. Mas ele não é seu, né? A gente tá falando aqui de... É... Você conseguir um Bitcoin sem ter que roubar dos outros. Sem ter que causar prejuízo às outras pessoas. Até porque, eticamente, hackear o wallet, você vai adquirir um recurso que, cara... Primeiro não era seu e você tá prejudicando alguém. E nesse momento que você prejudica alguém, eu não sei se você tá fazendo a coisa mais certa, né? Então, eu não sei se esse é o caminho. Aqui eles falam pra ficar esperto com o chamado Shotgun KYC. São as falsas exchanges que... Ela diz assim... Ah não, você faz seu cadastro aqui. Não precisa fazer KYC. Aí você vai lá e entra muito fácil. Mas na hora que você vai sacar, meu amigo... Aí você tem que deixar a tua vida. Tem que entregar a informação de tudo. Você não consegue sacar fácil a parada, não. Uma vez feito o KYC naquela wallet, eu consigo desfazer? Puts, mano. Dificilmente. A melhor maneira que tem é o CoinJoin. Mas aí estão os governos aí tentando desenvolver ferramentas pra quebrar a CoinJoin. Pode ser que hoje esteja tudo bem. Pode ser que amanhã não esteja. Qual a melhor maneira? Tenha uma vida com KYC e uma vida sem KYC. Separa as duas. Não tem nada de errado você ter... Ter parte dos seus recebimentos de maneira sem KYC. Não precisa ser tudo. Você pode ter Bitcoin que veio de Exchange. Não tem problema. Mas também não tem problema você ter Bitcoils que não vieram de Exchange. É o que você faz. Se você for uma pessoa organizada, você pode separar contas e wallets. Pra quando você vai receber um Bitcoin que é sem KYC, você recebe em uma. Quando você vai receber de Exchange onde foi identificada, recebe em outra. Saca? É só você separar e não tem nada de errado nisso. Ah, isso aqui é o que eu faço em Exchange porque eu sou cracudo e fico especulando em Exchange. Não mistura esses Bitcoils com o Bitcoin que você recebeu por um trampo, com o Bitcoin que você recebeu de um donate, com o Bitcoin que você recebeu de um amigo. Um Bitcoin que você recebeu aí, cara, que não fizeram KYC pro Bitcoin. Guarda ele. Deixa ele guardado. Não tem problema. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. O que ele fala aqui, deixa dois stacks separados. Cria duas contas, duas wallets. Deixam totalmente segregadas. Em última hipótese, meu amigo, sai do país que você tá e vai pra um país que permita que você faça, tem o seu Bitcoin sem KYC. Em última hipótese, tá? Se tiverem te enchendo muito o saco, aí você pode, né? Porque, ah, mas KYC não custa... Mano, custa, velho. KYC custa, cara. Custa. As plataformas, elas vão ser hackeadas. As informações vão ser vazadas. E o KYC não protege a plataforma. Porque as pessoas fraudam o KYC o tempo todo. O tempo todo. A gente viu o KYC sendo fraudado com um boneco. A gente viu o KYC sendo fraudado com um pôster da Sarah Connor. Sabe? Então... Ah, Willow falou. É, de paraíso fiscais não existe o KYC. Eu poderia abrir um exchange lá e não ter o KYC? Pode, Willow. Pode sim. Pode sim, né? Ah... Witch falou. Acredito que um dos maiores problemas é o controle nas redes sociais. Há alguma forma de evitar isso através de redes descentralizadas? Pelo que eu entendi, estão querendo controlar até isso. Witch. A questão é o quanto a pessoa se expõe nas redes. Tem pessoas que vendem a própria imagem e fazem questão de estar absolutamente expostas, tá? O excesso de exposição nas redes é um problema. E segundo, provavelmente utilizar redes que priorizam a criptografia. Existem redes sociais. Hoje em dia, principalmente, como o Noster, ou Nostre. Como o Noster, Blue Sky e outras que estão surgindo aí. Que priorizam a criptografia, que priorizam a privacidade, tá? Porque nessas redes sociais de grandes big techs, eles querem ter acesso a todas as suas informações justamente para poder vender ad. Você é o produto. O que você faz, o seu comportamento, a sua vida, é o produto para essas grandes empresas. E elas vão utilizar isso como informação e vão vender essa informação. Existem outras redes surgindo aí, como nós e outras, que são redes que priorizam a privacidade. E nessa priorização da privacidade, você pode se dar muito bem. Você pode ter conversas criptografadas. Essas conversas criptografadas não vão ser expostas, não vão ser lidas por outros, né? Qual país você recomenda? Eu acho, cara, tem, pô, paraísos fiscais. Eu não tenho, eu não posso recomendar. Eu não tenho empresa em paraíso fiscal, né? É difícil. Aí cada um tem que fazer seu estudo aí do melhor, da melhor jurisdição, né? Ou contratar uma consultoria especializada para ajudar nisso aí, né? Não tenho nem como recomendar. Qual maneira mais faz deixar meus satoshis anônimos? A Samurai é um caminho. Eu sou usuário da Samurai Wallet, eu tenho um, eu colaboro com a rede, né? De CoinJoin. Eu gosto muito do modelo de CoinJoin, mas ele não é infalível e as pessoas têm que tomar uma série de cuidados. Não é só jogar na Samurai. Muita gente acha que é só passar a Bitcoin pela Samurai que o Bitcoin faz CoinJoin e beleza. E limpa o rastro. Tem um, é, tem uma playlist no YouTube onde eu desmistifico, eu explico como funciona a Samurai de ponta a ponta. Independente do CoinJoin que você utilize, tem algumas coisas que você precisa adotar como hábito. E nessa playlist aí no YouTube, eu falo sobre isso. Então, assista, tem quatro, quatro, quatro partes, tá? Inclusive a gente brinca de desmixar uma, uma transação feita na Bitfinex que passou por Mixer e tal. E a gente desmixa ela na unha. Eu mostro como desmixa essa transação e ver onde foi parar, né? Então assim, o CoinJoin, ele melhora muito. Mas se acontece como foi na Wasab, que descobriram uma falha no Mixer dos caras, dá pra desmixar. Usar Toro VPN pra uma transação é uma das coisas que você pode fazer pra diminuir a sua pegada digital. Diminuir o seu rastro, tá? Usar Toro VPN é uma das coisas, tá? Na hora de fazer uma transação, é uma. Não é só ela, tá? Mas é uma das coisas. Mas faz parte do conjunto de processos. Por isso que eu falei, você tem que criar um hábito. Pra você diminuir a sua pegada digital, você tem que criar um hábito. E lá nessa playlist lá, eu falo sobre essas coisas que você pode fazer pra melhorar, né? Tem, putz, não é uma coisa simples. Não é intuitivo. Não é só tipo, ah, joguei minha moeda aqui nesse CoinJoin e a moeda saiu, não tem. Não é isso. Não é isso. E você faz isso, muito provavelmente você tá gastando tempo pagando o FII pra uma coisa extremamente ineficaz. Porque vai ser rastreável. Se você vacilar, você vai ser rastreado, tá? Então tem que tomar vários cuidados. Vários cuidados. Então, tá lá. Nessa playlist aí, você vai ver com calma como que isso funciona. Beleza? Então, tcherto, tcherto. Deixa eu só ver aqui o tempo. Bom, galera, eu vou deixar... Então, ó, passei pra vocês. Tem o link na tela lá. Link do kycnot.me. Tá na tela. Pra quem quiser várias referências aí, você pode experimentar. Tem um monte aí. Tem mais outras plataformas de Exchange P2P aqui. Mais uma lista lá também, tá? Vai pistolando tudo. O DMHV Full Edge. Tu sabe quanto de taxa a gente paga pra garantir essa privacidade no Bitcoin? Depende da quantidade. As pools da Samurai pode ir de mil ou dez mil satuxis. Depende do tamanho. Até meio Bitcoin, se eu pouco me engano. Não, meio Bitcoin não. 0.01, eu acho. 0.01 Bitcoin. Mas quando você vai... Quando você abre a Samurai e você vai escolher uma das pools de CoinJoin, porque depende do tamanho da transação que você vai mandar. É uma transação grande ou é uma transação pequenininha, né? Ela tem as taxas. Ela vai te mostrar as taxas lá de cada uma das pools. E aí você manda a transação pra pool que você achar melhor. E aí você paga a taxa da pool, tá? Mas vai de muito pouquinho. Até um montão. Depende se você pegar uma pool aí de blocos muito grandes. Pool de meio em meio Bitcoin. Nossa senhora, velho. É cara. É cara. Mas eles têm que mandar... Mano, é cara. Tem que mandar meio Bitcoin, né? Então é isso. Mas ele mostra na hora. Ele mostra na hora. Ele falou que retirar a pegada digital é muito complicado. Dá um trabalho do cão. É muito estudo. Isso. Porque é um vacilo. Você bota tudo a perder. Um vacilo. Plum. Tá? Que nem eu vou explicar lá nessa playlist. Vou falar que existe uma espécie de lixo tóxico quando você vai fazer... Você vai colocar suas moedas num CoinJoin. Não importa qual, tá? É... Que é um restante lá que não conseguiu misturar. Mandar pro CoinJoin porque era muito pouco. Meu amigo, se você depois do CoinJoin misturar isso e sacar tudo pra mesma wallet... Pronto. Foi doxado de novo. Todo o trabalho do CoinJoin foi pro... Mano, foi doxado. Todo o trabalho do CoinJoin foi para o Limbo. Pelo simples fato de você, na hora de fazer o saque... Ah, beleza. Fez o CoinJoin. Tô felizão aqui. Agora vou sacar. Aí você pega e saca tudo pra mesmo wallet. Inclusive aquele restantezinho lá que tinha ficado. Ah, foi pro Limbo. Foi pro Limbo. Já era. Aquilo lá vai entregar todo o restante. Então, assim, tem uns cuidados a serem tomados. É um vacilo. Um vacilo, tá? Não é fácil. Mas são passos, é. É utilizar meios de IP2P. É utilizar um CoinJoin. Utilizar um Tor. Uma VPN, né? Você diminuir sua pegada, sua exposição nas redes sociais. Diminuir. Não precisa, né? Você pode utilizar pseudônimos. Tem nada de errado utilizar pseudônimos pra fazer trabalhos. Pra fazer contribuições. Pra fazer trampo mesmo. Consultoria, receber pagamento pra isso. Não tem problema. Então, assim, é diminuir o ego. Muita gente não consegue diminuir sua pegada digital. Simplesmente porque o seu ego não deixa. A pessoa, ela quer aparecer. Ela quer falar que foi ela. Ela quer. Aí, meu amigo. Tem como. Aí fica difícil. Então, tem que trabalhar isso também. Por isso que eu falei. Tem que ser um hábito. Diminuir sua pegada digital tem que ser um hábito. Só isso, tá? E esse hábito você tem que incorporar na sua rotina. Só isso, né? Como se fosse fácil. Difícil pra caramba. Não tem como criar um sistema integrado onde é só mandar e pronto? Então, o mais próximo disso é a Samurai. É o Asabinaki. São as mais próximas disso. E mesmo assim, ainda tem seus problemas. Seus riscos, né? Tem que adotar algumas ações pra evitar. É dose, cara. Então, essa parte de lixo tóxico, que eu recomendo, é já saca pra uma wallet que tenha KYC. E nem deixa lá a saca. É, mas é caro. Então, deixa lá e não usa. Mas, cara, é ideal. Aquilo que é lixo tóxico, sobrou. Aquilo lá já pede um saco e tira da sua frente. E já joga pra uma wallet onde tenham fundos aí que já tenham, que sejam rastreáveis. E deixa junto lá. Esquece dele lá. Deixa aquele UTXO lá. Que aí você escolhe o UTXO pro UTXO, tá, Tuco? Então, posso criar várias wallets com a mesma chave? Não, não. Então, é aí que tá, Jonah. O ideal nesse ponto, o que que acontece? Uma chave privada no Bitcoin, você pode derivar infinitas wallets dessa chave privada. E beleza, tá? O problema é que os sistemas, quando eles vão escaneando, fica difícil você saber que aquela wallet foi usada pra 100 KYC e a outra wallet com KYC. Porque a wallet, a maior parte das wallets, quando ela tem uma chave privada e você vai fazer um pagamento, por exemplo, ela pega todos os Satoshis e Bitcoin que estão disponíveis e junta numa transação pra mandar. Você não fica escolhendo a dedo. Tem algumas que deixam. Tem outras wallets que nem deixam você escolher os UTXOs que você quer pra compor aquela transação. Então, qual que é o ideal? Uma conta com uma chave privada de onde serão derivados os endereços pra ser usado num dia a dia, pra ser usado pra receber saque de exchange, pra alguma coisa assim. E uma chave privada, uma conta de onde serão derivadas outras chaves e tudo pra bitcoins totalmente separados que não tenham vínculos com a sua identidade. Então, olha só, já é difícil pras pessoas se organizarem e gerenciarem uma chave privada de uma hardware wallet. Por exemplo, aqui se você quer diminuir sua pegada digital, aqui eu tô falando que pelo menos duas já tem que começar a separar. Uma pra você separar sem a identidade e outra pra você usar com as coisas do dia a dia onde você possa ser identificado. É, usabilidade e segurança, né, Caio? É um saco, é uma balança. Porque a segurança, ela é burocrática. Segurança é burocrática. A segurança dá trabalho. Tá? Então, você tem que tomar esses cuidados todos, separar as coisas, administrar, ser organizado o suficiente. Dica de P2P confiável na Europa. Snáilha. A Snáilha tá na Europa, apesar que a Jess também mora na Europa. Ela tá no Brasil, né? A Jéssica tá no Brasil, se eu pouco me engano. Mas tanto a Jéssica quanto a Snáilha, elas tá... A Snáilha mora na Europa ainda. A Snáilha mora em Portugal. A Jéssica... Tava em Portugal também. A Jéssica também tava morando em Portugal, né? Snáilha e Jéssica tá morando em São Paulo, voltou? Eu vi um monte de foto dela aí no Insta, indo pras baladas aí no Brasil. Eu não sabia se ela tava passeando ou se ela tá morando no BR. Mas a Snáilha ainda tá aqui na Europa. Então, Ilo, Ilo, aqui que tá a questão. Ao invés de você criar um grafo, se você quer ter segurança e não correr risco, cria dois. Onde a separação desse seja física. É Snáilha. Cola o Insta da Snáilha pra mim. A Miriam vai colar o Insta da Snáilha aí. E aí fala com ela, tá? Então, é... E sobre a Fenix Wallet. Nossa, DMHV, foi ontem? Eu abri a Fenix aqui, inclusive, demonstrei a Fenix de ponta a ponta na live. Conectei meu celular na live, compartilhei a tela e demos um rolê na Fenix Wallet de ponta a ponta. Tá lá, tá lá, tá? Então é isso, pessoal. Sobre privacidade, eu acho que já deu mais um toquinho de privacidade bacana aqui pra vocês. Mas tem que prestar atenção, tem diversos cuidados. Poder utilizar uma boa Exchange P2P vale a pena, tá? Vale a pena. E você tem que tomar cuidados e adotar isso como hábito. Deixar o ego de lado. Diminuir sua pegada na internet como um todo. E fazer só o necessário, mesmo que você precisar expor a sua identidade. Exponha, porque o resto é pra ser usado pro mal. A galera vai usar os dados que eles têm seus, que estão em Exchange, que vão vazar, vão fraudar e vão abrir contas em outras Exchange utilizando seus dados. E ainda pode ser que sobe uma bucha pra você, porque utilizaram seus dados numa Exchange pra fraudar, roubar, hackear, pra cometer algum ato ilícito. E aí o registro lá vai ser seu e nem era você. Por quê? Porque as informações estão todas espalhadas aí pela Interwebs e é muito difícil da gente ter controle. A gente tem que pegar nas rédeas dos nossos dados aí e tomar conta isso na rédea curta mesmo. Porque, cara, é muito difícil. É muito difícil, tá? Beleza?